Pessoal, vamos falar sobre o caso do cara que destruiu o amplificador dele mesmo. Ele tinha comprado o amplificador, destruiu o amplificador e vai ter que pagar 200 mil de indenização por causa disso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por João Marcelo e mais outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a história? Primeiro eu vou contar a história. Depois eu vou avaliar isso aqui do ponto de vista justpositivista, bananesse. E depois eu vou falar sobre a ética libertária, tá legal? Então, o que aconteceu? Uma pessoa comprou um amplificador Vulcan 9K 2D. Eu não entendo nada disso aqui. É amplificador para carro. Você bota um som no carro, quer botar aqueles alto-falante maneiro. Aí tem esse amplificador que você compra e bota lá no carro para ter um som mais potente, coisa e tal. Enfim, ele comprou esse amplificador da marca brasileira Stetson. E parece que o amplificador deu defeito. Não funcionou. Aí ele levou em três concessionárias tentando, em três assistências técnicas para tentar consertar o aparelho. Continuou com problema, não conseguiu consertar. Ele ficou chateado, pegou uma marreta, gravou um vídeo dele destruindo o aparelho, falando o seguinte. Para quem gosta do Stetson 9K 2, desde novembro, três tipos de autorizada. Estou tentando desde novembro, já perdi quatro vendas do módulo. Para quem gosta do Stetson 19K 2, esse Vulcan aqui é para isso. Eu não achei o vídeo dele. Eu queria botar o vídeo aqui para o pessoal ver. Não achei o vídeo dele, mas enfim. E daí, deu uma retada no vídeo, destruiu o amplificador e coisa e tal. E esse vídeo viralizou. No Facebook, no Quai, não sei mais aonde. Só que aí, como viralizou, a empresa descobriu o vídeo. E daí mandou para ele uma cartinha pedindo para ele tirar o vídeo do ar, dizendo que isso estava ofendendo a marca da empresa e coisa e tal. E ele achou que não, falou, não, pô, eu até tiro, mas se vocês pagarem o meu prejuízo, paga o meu amplificador que eu perdi aqui, paga os prejuízos que eu tive. Eles não aceitaram e entraram na justiça contra o homem, exigindo indenização por danos morais à empresa. Ou seja, o cara, ao quebrar o amplificador, acabou afetando a marca da empresa, causando prejuízo à empresa. E a decisão da justiça deu o favor à empresa. A empresa, no final das contas, teve direito à indenização de 20 mil reais. O cara comprou o amplificador, o amplificador não funciona, não conseguiu consertar em três autorizadas, puto de raiva, gravou um vídeo quebrando o negócio, ficou sem o amplificador também, portanto. E no final das contas, ele vai ter que pagar 20 mil reais para a empresa. Um absurdo isso, né? Mas, do ponto de vista das leis positivadas aqui do Brasil, é isso mesmo. A empresa, a pessoa jurídica, ela tem os mesmos direitos que a pessoa natural, ou seja, uma pessoa como eu, você, uma pessoa física, no que for aplicável. Então, por exemplo, a empresa tem uma imagem, né? E se você insulta uma pessoa, se você denigre uma pessoa, se você calunia uma pessoa, você pode ser até preso por calúnia, por injúria e difamação. E da mesma forma, a empresa. Só que a empresa não gera processo penal, tá? O penal não entra, mas gera processo civil, gera indenização. Então, se você fizer alguma coisa que a marca, que a empresa considere que foi uma agressão gratuita, aquela marca, ela pode, de fato, exigir indenização sua, né? E foi o que deu no caso aqui, o cara perdeu, ele vai ter que pagar 20 mil, vai ficar devendo para a empresa, não sei como é que vai ser. Mas perdeu a causa, tem que pagar 20 mil para a empresa, depois de ter comprado o amplificador. O amplificador não funcionou, ele tentou consertar, não funcionou, aí ainda vai ter que pagar 20 mil para a empresa. Bom, e aqui entra também um pouco do que eu chamo de corporativismo judicial. Por quê? Porque eles estão falando que essa é a forma errada de você resolver esse problema. O que que o homem, o cara que comprou o amplificador, o que que ele deveria ter feito? Entrado na justiça contra a empresa. E, de fato, eu como advogado, vocês sabem que eu detesto o Código de Defesa do Consumidor, acho um absurdo. Acho uma coisa que só, no final do assunto, só encarece produtos e serviços no Brasil, não traz nada de positivo. Mas a verdade é que é uma arma que você tem. Então, o que que diz a justiça? A justiça acha que para resolver esse problema, ao invés de você gravar um vídeo no Facebook quebrando o produto, você deveria ter entrado na justiça, num juizado especial, usando o CDC para pegar a indenização. E se ele tivesse feito isso, ele muito provavelmente ganharia na justiça esse dinheiro, ganharia indenização, danos morais e coisa e tal. Então, esse é o caminho que eles queriam que ele tivesse tomado, não fazer a quebra do produto. Por quê? Porque quebrar o produto e filmar é um mecanismo libertário, um mecanismo de informar, de gerar prejuízo pela informação, ao contrário do mecanismo que eles querem, que é um mecanismo meio secreto. Corre lá o processo, o cara é indenizado e coisa e tal, mas ninguém fica sabendo do ocorrido. Fora as pessoas que estão muito próximas ali, ninguém fica sabendo dos problemas. Então, no final das contas, é isso que a justiça quer. A justiça é corporativista, quer que você use mais a justiça. Não faça justiça usando métodos libertários, como banimento social, como mostrar que o produto é ruim, falar mal do produto, esse tipo de coisa. Então, é isso. Do ponto de vista da lei brasileira, de fato, o cara está errado, a empresa está certa, e o juiz determinou lá 20 mil, e é isso mesmo. Infelizmente, eu acho um absurdo. E, lógico, do ponto de vista libertário, não teria nada disso. Do ponto de vista libertário, a liberdade de expressão é absoluta, até para calúnia, injúria e difamação contra pessoas. Por quê? A opinião que as outras pessoas têm de você não pertence a você, pertence às outras pessoas. Então, ninguém pode se dizer assim, ah, não, eu fui atingido porque as pessoas agora estão achando que eu sou um cara ruim, bobo e não sei o que lá. Não pode dizer isso, porque você não é dono da sua reputação. A reputação, o que as outras pessoas pensam de você é propriedade delas, não é propriedade sua. Então, não existe esse negócio de crime, de calúnia e difamação. E, por óbvio, calúnia, injúria e difamação na justiça também não faria sentido. De empresas, eu digo. Você dizer que uma empresa é ruim também não quer dizer nada, porque o que as outras pessoas pensam daquela empresa não pertence à empresa, não é propriedade da empresa. Então, ela não pode reclamar, na ética libertária, algum prejuízo por isso. Então, é aquele negócio. O caso ficou bastante claro, um monte de gente falando sobre isso. Ou seja, no final das contas, a empresa, a Stetson, está descobrindo agora o chamado efeito Streisand, que é um efeito novo que surgiu com a internet e que acontece desse jeito. Ah, beleza. O cara lá quebrou o som dela. Teve 128 mil visualizações. O vídeo que mostrou ele quebrando o amplificador dela, né? 128 mil pessoas podem ter sido influenciadas a não comprar mais produtos dela. Só que eu estou falando disso aqui, tem um monte de canal falando disso aqui. Eu aposto pra você que tem um monte de gente que agora está sabendo que, pelo menos no caso desse cara, esse amplificador deu problema. Não estou dizendo, não sei se a qualidade de todos os amplificadores é igual a desse cara, se o cara deu azar particularmente com aquele amplificador. Mas o fato é que, por exemplo, eu não sou desse tipo, eu não gosto muito de som em carro, não faz minha cabeça. Mas se eu fosse comprar um amplificador de carro agora, eu ia pensar duas vezes antes de comprar este amplificador particularmente, porque eu nem sabia que ele existia. Fiquei sabendo agora com essa notícia. Efeito Streisand. Foi dado devido à atriz americana muito famosa, chamada Barbara Streisand. Ela foi uma estrela lá pelos anos 70, 80, era muito famosa, bonita, coisa e tal. Aí depois, com o tempo, ficou uma senhora, coisa e tal, e acabou com a carreira dela de atriz. E foi morar numa casa enorme lá em Malibu, em Los Angeles. Malibu, Los Angeles, né? Eu não conheço muito bem. Ali na Califórnia, em algum lugar da Califórnia. E quando foi lá pelos anos 2000, a internet estava começando ainda. A internet já tinha, era, estava tudo mato aqui na internet ainda, né? Aí um jornalista, um fotógrafo, resolveu documentar a costa californiana. Então ele saiu tirando foto de toda a costa californiana, das praias, das falésias e coisa e tal, com drone, ou com helicóptero. Eu não sei como é que ele tirou aquelas fotos, não. Ele tirou um monte de foto da costa californiana e publicou num blog que tinha, sei lá, 140 pessoas, 140 visitas. Quase ninguém viu aquele blog do cara com as fotos da costa californiana, né? Só que alguém viu a casa da Barbra Streisand lá, e daí falou pra ela, olha só, a foto da sua casa está aparecendo num blog na internet, qualquer pessoa pode olhar e não sei o que lá, e ela achou um absurdo aquilo, e resolveu entrar na justiça pra esse cara tirar, as 140 pessoas que viram minha foto até agora, tirarem isso da cabeça delas, esquecerem minha casa, não pode, não sei o que lá, entrou com uma ação cobrando 50 milhões de dólares do cara que tirou a foto de indenização e não sei o que lá, não sei o que lá. Resultado, perdeu a ação, né, porque não tinha lógica no caso dela, e mais do que isso. Aí, como ela botou uma ação tão alta, todos os jornais falaram disso. Aí apareceu, e tudo que tem jornal, olha só essa foto aqui da casa da Barbra Streisand, ela está cobrando 50 milhões porque o cara tirou essa foto, não sei o que lá. Ou seja, se o objetivo dela era esconder o problema, era esconder a casa, A última coisa que ela deveria ter feito, na era da internet, é criar um escarcel em cima disso, entrar na justiça, cobrar dinheiro e coisa e tal, como está descobrindo o fabricante da Stetson 19K2. Porque agora está todo mundo falando desse troço, todo mundo está sabendo agora, muito mais do que no videozinho do cara lá quebrando a plaquinha lá no Facebook dele. É placa isso? Eu não sei como é que é, como é que é simplificador? Eu não sei como é que é isso. Mas enfim, muita mais gente está sabendo desse negócio agora, justamente porque eles entraram na justiça, e tem um caso interessante e coisa e tal. É o que eu falo, o mundo está caminhando para o libertarianismo. Você tem que aprender a viver nesse novo mundo. Esquece essas regras, ah não, vou depender do mundo, vou entrar na justiça. Eu não estou dizendo que você não possa entrar na justiça. Em algumas situações, a saída é essa mesmo. Mas, o que você puder evitar, pensa muito, toma muito cuidado com o que você vai entrar na justiça, porque se for para esconder uma informação, hum, você está com um problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo Clique no botão Seja Membro abaixo